Os meus olhos se encontraram com os teus O teu toque deixou marcas em mim Estás aqui E eu não quero te deixar partir É que mais que bênçãos eu percebi Que a tua voz é o caminho E a tua presença é a minha vitória É que mais que bênçãos eu percebi Que a tua voz é o caminho E a tua presença é a minha vitória Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero Encontrei quando te vi Em ti Ganhei um novo nome 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 Somente, ganhei um novo nome Será ele? Vitor, glória, face a face Tua bondade me aproxima de Ti Vitor, glória, face a face Tua bondade me aproxima de Ti Vitor, glória, face a face Tua bondade me aproxima de Ti Eu vi, vi Tua glória Face a face Tua bondade me aproxima de Ti Tu és tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu mais quero Encontrei quando te vi Em Ti Ganhei um novo nome É só aqui, Deus É só aqui, Deus Depois de um toque Teu O Senhor nos faz felizes Na Tua presença É É Comente Ganhei um novo nome Amém 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 Obrigado.